O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa três medidas provisórias, todas relacionadas ao coronavírus e que buscam soluções para amenizar as consequências da pandemia. A primeira delas autoriza o governo a conceder auxílio emergencial para empreendedores. São linhas de crédito para empresas de micro e pequeno porte e MEIS, os microempreendedores individuais. São recursos disponibilizados por meio de financiamentos junto ao Badesc e BRDE. No total, o Poder Executivo abre linha de crédito de R$ 1,5 bilhão. Quem utilizar o benefício terá 12 meses de carência para iniciar o pagamento e a quitação se dará em 36 vezes. Microempreendedores individuais poderão solicitar até R$ 10 mil, enquanto os micro e pequenos empreendedores terão direito até R$ 100 mil. Em contrapartida, os empresários não poderão demitir funcionários durante o período de carência. O Tesouro do Estado vai bancar as taxas de juros. Outra medida provisória editada pelo Executivo e enviada ao Parlamento prorroga até o dia 31 de junho o pagamento de gratificação nos salários dos profissionais da linha de frente de saúde em Santa Catarina. Outra medida prorroga o ressarcimento a hospitais por leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde e disponibilizados para o tratamento da Covid, que já está em vigor e tem o objetivo de financiar o funcionamento de leitos de UTI-SUS que não sejam custeados pelo governo federal. A primeira comissão da Casa a admitir as medidas provisórias deverá ser a de Constituição e Justiça. Depois de admitidas também em plenário, serão convertidas em projetos de lei e serão apreciadas pelas comissões de mérito antes da votação em plenário para se tornarem leis. O prazo para apreciação das medidas provisórias é 27 de maio, prorrogável por mais 60 dias. Legenda Adriana Zanotto